Vamos de parte de volta. Gente, então esse aqui é o meu sofá, tá? Eu comprei ele em dezembro e quando eu comprei eu pedi pra impermeabilizar. Então o rapaz veio aqui e impermeabilizou. Vou colocar o vídeo aí pra vocês verem, ele impermeabilizando. Até eu coloquei no Instagram, eu vou só colocar aí, tá até o nome da firma aí, não é propaganda não, é só pra vocês verem. E depois eu vou fazer o teste, pra vocês verem, já passou quatro meses. Então, gente, aí vocês viram, né, ele impermeabilizando. Ele falou comigo assim, quando eu pedi pra ele fazer o orçamento, ele me mandou umas imagens, negócio de fogo, eles jogavam assim e colocavam fogo. É porque ele falou pra mim que teve uma cidade aí do interior que eles foram fazer e o negócio pegou fogo e explodiu o quarto da criança, jogou a criança no estacionamento e teve até óbito, né? Mas aí ele falou assim que o dele não, que ele não tem problema, não é inflamável. E aí ele fez pra mim. Foi R$190,00. Esse sofá pequenininho aqui, ó. Eu comprei esse sofá, gente, eu acho que foi na Americanas, ele custou R$450,00. Olha pra vocês verem como que ele é. Ele é bonito e ele é confortável e isso aqui dele abre. Então, eu vou só jogar um pouquinho de água aqui pra vocês verem, tá? Quatro meses depois. Ó. Olha aí. Aqui, ó. Aqui de novo. Pera aí. Olha lá. Tá vendo? Ó. Ele forma uma... Tá vendo? Uma perícula assim por cima. Eu gosto porque... Eu tenho gato aqui em casa, vocês já viram minha gata. E ela costuma vomitar no sofá. É porque ela tem pelo, né? Aquelas bolas de pelo aí vomita. Aí, outro dia, até limpei aqui, ó. Ficou uma pequena mancha, mas eu acho que vale a pena. O meu puffzinho aqui também, ele é. Só que ele já tem mais tempo do que ela. Do que o sofá. Então, aqui ó. Eu vou jogar nele aqui, ó. Pra vocês verem também. Olha lá. Tá vendo ele? Ele fica muito mais, ó. Mas é porque ele não é muito usado. Então, aqui ó. Pega e faz assim aqui. Aqui, ó. Ele fica... Ficou meio submenso. E aqui eu tenho as minhas cadeiras também. Só que as minhas cadeiras já tem bastante tempo de impermeabilizada. Elas já tem um ano. Então, até o dia que ele veio, que eu mostrei pra ele. Ó. Elas tem mais de um ano. Não fica mais. Tá vendo? Olha só. Não fica mais. Eu reclamei com ele. E ele... Ah, é porque já passou um ano, dona e tal. Mas eu não ia impermeabilizá-las de novo, porque eu acho que não precisa muito. Ai, gente. Tá um barulho aqui hoje. Não repara não. Tá tanto barulho nessa quarentena aqui. Tem até uma música aí de fundo que não é minha, tá? YouTube não é minha. Então, gente. Resumindo. Eu acho que vale a pena. Eu acho que é um dinheiro bem pago. Apesar que, assim... Eu acho que dura muito pouco. Mas vale a pena. Então, gente. Se você gostou, dá um like, né? Curte, compartilha e se inscreve aí no meu canal. Fica com Deus.